A coligação Transparência e Justiça Fiscal, liderada pela ActionAid Moçambique, realiza de 19 a 23 de outubro de 2015 os 5 dias de ação sobre o lema Impostos Justos às Companhias Multinacionais Educação de Qualidade Moçambique. Uma ação inserida na campanha Justiça Fiscal, que visa buscar alternativas para o financiamento do setor da educação em Moçambique e que culminará com a submissão da petição na Assembleia da República. Queremos outros justos para mais a nacional!